Olá pessoal, vou fazer um videozinho hoje aqui sobre controle de pragas, tá? O funcionário está lá no fundo, ó, aplicando, aplicando evidência, tá? O som hoje não vai estar 100%, porque eu estou sem o microfone, tá? Mas como o vento está parado, vai dar para dar conversada, certo? Bem pessoal, um dos pilares do cultivo da rosa do deserto é o controle de pragas, tá? E quando se fala em pragas, as mais variadas aí atacam a rosa do deserto. As mais comuns são o pulmão amarelo, a colchonilha, a colchonilha de raiz, tá? Aí estamos falando de insetos, né? E talvez aquele que mais incomode, que é o ácaro. O ácaro, a rigor, não é um inseto, tá? É um aracnídeo, ou seja, ele é parente das aranhas, dos escorpiões, dos carrapatos, etc. Eu vejo muita gente aí perguntando o que é que a gente usa. Aqui a gente vai usar o Evidence, tá? É um inseticida sistêmico, precisa de receita de agrônomo. E o mais importante, vocês estão vendo ali, né? Utilização de EPI, tá? A gente vê muita gente usando isso como se fosse água, mas não é, pessoal. Tem que usar com muito cuidado. O EPI, ele é obrigatório, porque é veneno, tá? O funcionamento do Evidence, ele é diferenciado porque ele é um inseticida de ordem sistêmica, ou seja, a planta ela vai absorver e ele vai ficar no sistema da planta. É mais ou menos aquele mesmo, a mesma lógica daqueles comprimidos que se dá para os cachorros, né? Os carrapaticidas, braveto, etc. O cachorro, os dois, o cachorro engole e o carrapaticida, no caso, aí fica no sistema sanguíneo dele. De modo que, se o carrapato morder o cachorro, ele vai morrer, né? O mesmo acontece aí com a utilização de inseticidas sistêmicos. Mas mesmo aqueles inseticidas, que a gente chama de jardinagem amadora, eles também vão ser perigosos aí, caso entrem em contato com os olhos ou com a pele, tá? É sempre bom dar uma olhada na bula, viu? Até mesmo de jardinagem amadora, vai ter esse alerta aí, vai ter a caveira, veneno, perigoso, se absorvido ou inalado. Então, veneno é veneno e merece o respeito e o manejo que a bula dele, né? A receita indica, tá? Aqui, a gente está fazendo um preventivo. Vamos tentar fazer esse preventivo de forma recorrente aí, para preservar a questão das vagens, tá? Aqui acontece muito o ataque daquele besouro, de cervejo, né? Que suga as vagens. E aí, é um prejuízo bem razoável, tá? Mas esse, a evidência, ele vai combater todo tipo de inseto, né? Ele é um inseticida. Infelizmente, não vai servir para o ácaro, tá? E o ácaro aqui, a gente usa algo bem mais leve, que é o enxofre díme, que é extremamente eficiente também, tá? Para quem tem poucas plantas em casa, eu recomendo a utilização das receitas caseiras que eu postei lá nas abas do Instagram, tá? Entram lá no Instagram da DnPremium, arroba DnPremium. Vai ter na descrição aí também. E aí, vai ter soluções caseiras para praticamente todas essas pregas aí que eu falei, tá? A mais chata de combater, na minha opinião, dando por base aí, oito anos de produção, é a coxonilha de raiz, tá, pessoal? O Evidência, ele vai dar uma ajuda grande em relação a isso. Eu, aqui no Nordeste, eu não tenho conhecimento de ataque do ácaro rajado, que é bem mais destrutivo que o ácaro vermelho. Aqui vai ter mais o ácaro vermelho. O caso do enxofridismo já resolve, tá? E é isso. Uma breve conversazinha aí, tá? Para vocês aí. Quem não conhece as pragas de forma detalhada, sei que tem muita gente iniciando nesse mundo da rosa do deserto. Na imagem lá, controle de pragas que eu postei no Instagram, vai ter a imagem de todas as pragas de molde que vocês consigam identificar. E as correspondentes, as correspondentes soluções caseiras, tá? Para elas, viu? E é isso. É um videozinho curto hoje aí, para não perder o costume. E vamos encerrar com a imagem aqui dessa belíssima Triple Wish perfumada, enxertada aqui numa gigante, plantada em uma caixa d'água pintada. Não sei se vocês repararam, mas é uma caixa d'água, tá, pessoal? Valeu, pessoal, e até o próximo video. Vou ficar encostadinho aqui, que eu não estou com a API, não.